Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, 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 vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, 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 vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Música Música